Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar uma pessoa que eu admiro muito pessoalmente e principalmente o lado profissional. Porque eu tive a oportunidade de ver toda a trajetória de transformação que ele gerou no marketing, na comunicação interna e consequentemente na comunicação externa da TV Globo a partir de 2013, quando na época eu assumi o esporte espetacular. E tive o privilégio de em alguns momentos conviver com a Mente Criativa de Sérgio Valente. Ele está aqui com a gente hoje e hoje ocupa um cargo na JBS como CMO Global, da maior empresa de proteína do planeta. Uma empresa brasileira. De alimento. Eu falei proteína e alimento. É, porque todo mundo tem mania de ver a gente como proteína pelo histórico, de como a gente começou. Por conta da carne, que eu acho que a gente fala proteína, mas é alimento. Mas é alimento, é uma empresa de alimento. Ela, especificamente em proteína, é a maior empresa de proteína do planeta. Mas especificamente, mesmo no recorte de alimento, se você tira a parte de bebidas, a gente é a maior empresa do mundo. E ele está no comando do marketing dessa empresa. Então existe muito conhecimento por trás de comunicação de valor de marca e entendimento do mapeamento. Mapeamento para entendimento do que o consumidor de fato quer. E é sobre isso que nós vamos conversar. Sérgio, é muito bom ter você aqui. Que legal. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por ter convidado. Você é... Aliás, você estava falando, eu estava me lembrando. Olha que coincidência legal. Laura, você estava mudando, assumindo em 2013. Shredder estava assumindo em 2013. É isso. E eu assumindo em 2013. 2013 foi um ano de muita mudança. Foi. Lá dentro. Foi. De transformações incríveis. E um ano que na época a TV ainda estava no centro da captação das marcas. A gente não tinha um mercado tão descentralizado como a gente tem hoje por causa do digital. Como é que você mapeia o mundo de hoje em relação ao posicionamento de marcas, Sérgio? Poxa, antigamente toda marca precisava necessariamente de um meio de comunicação tradicional. Um jornal, de uma revista, de um rádio. E hoje o digital explodiu. A gente vê produção de conteúdo em massa. Eu noto, por exemplo, que no meu segmento a profissão, de certa forma, está se desfazendo. Porque todo mundo que tem uma segunda tela na mão, um device na mão, produz conteúdo e comunica. E o jornalista que hoje não tem a sua própria marca, não tem o seu próprio conteúdo, e não sabe capitalizar os valores gerados por si mesmo para o mercado, ele fica refém desse mercado que está se desfazendo. Como é que você analisa tudo isso? Aparece difícil. Eu queria responder isso aí da Umb. Mas, olha, eu acho assim, Ivan, primeiro respondendo pelo final. Eu acho que o fenômeno do Broadcast Yourself, que o YouTube possibilitou, ele facilitou não só o YouTube. Hoje em dia, YouTube, TikTok, Instagram, Threads, todo esse ferramental que tem, ele serve basicamente para duas coisas. conectar mais fácil as pessoas. Isso facilitou muito a conexão entre pessoas. E, por outro lado, ele simplificou a propagação do conteúdo. Na realidade, se você for ver, hoje tem zilhões de pessoas gerando conteúdo. Mas nem todos desses zilhões são bons. Mas, mesmo um conteúdo que é ruim para você, pode ser bom para uma outra pessoa. Claro. E eu acho que esta possibilidade de você ter engajamento, tem uma expressão que é do passado de comunicação, que é o Aperture, o quanto você está focado onde você quer atingir. Esse tipo de mídia, esse tipo de comunicação, esse tipo de corredor, hoje em dia tem mais portas. Eu me lembro da música de Marisa Monte. Esse corredor tem muitas portas. E você acreditar que só existe. E tem gente que quer fazer você acreditar que tem uma porta só. Isso vale para a religião, isso vale para a mídia, isso vale para tudo. Isso vale para a amizade. Eu acho que esse corredor que tem muitas portas, ele cria possibilidades. E eu acho mega enriquecedor. O fato de você facilitar esse acesso, facilitar a possibilidade de que cada pessoa que tenha talento não precise tomar um empréstimo num banco para poder comprar equipamento caríssimo ou ter que ter um relacionamento político para poder comprar um espaço para poder ter uma TV aberta. Hoje em dia o mundo é aberto. Isso é muito bom. Mas o que não muda é o talento. Porque o talento é que faz com que determinadas coisas sejam boas, determinadas coisas não sejam. É o talento. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta, como que você mapeia? Então, eu ia estar na tenta. Porque se tem muita gente falando, se tem muita gente comunicando, se tem muita gente passando conteúdo, hoje em dia também tem muita forma de monitorar isso. Então, você tem que estar atento às trendes, estar atento às tendências, para que você perceba a tendência antes dos outros. Ou que você perceba a tendência quando a tendência está começando. Então, eu te diria, numa palavra, atenção. Você tem que ter atenção. Agora, ferramenta para isso? Tem um monte. Tem um monte. Você pode fazer uma ferramenta. Hoje tem disponível de você pegar um determinado canal de algoritmo com o Google, com o Facebook, e você mapear quais são as palavras que estão bombando nas redes sociais do mundo. As palavras significam assuntos, assuntos significam tendências, tendências significam conteúdo. Se você estiver atento a isso, você consegue estar na crista da onda o tempo todo. Você consegue estar update o tempo todo. Você consegue estar entregando e mapeando tudo o que está acontecendo. E até mesmo produzindo conteúdo direcionado, porque a sua audiência tanto quer. Hoje o digital entrega ferramentas para a gente. Eu tenho usado muito esses recursos recentemente. A gente, no final de 2023, na segunda metade de 2023, nós mapeamos que estava faltando um crescimento. A gente estava estagnado. Aí fomos entender, pô, de que forma a gente pode extrair os dados à nossa audiência para produzir conteúdo, entre aspas, infinito. Então, monta algumas verticais de conteúdo e vamos tentar entender, por meio do feedback das pessoas, como a gente faz isso. E é impressionante quando você se propõe a conversar e produzir TaylorMade, aquilo que os nichos que te acompanham querem, isso tem escala. Ele tem um engajamento, ele tem uma aderência muito grande dentro daquele determinado público. E aí você consegue estar falando o que as pessoas gostam de ouvir. Mas, por outro lado, e aí eu acho que o mais por outro lado é uma expressão maravilhosa em matéria de construção de marca, que você tem que ficar prestando atenção nos outros lados. Tem um trecho de um livro antigo do Walter Isaacson, que é um dos maiores biografistas do mundo hoje, que é quando ele faz, no livro de Steve Jobs, que ele faz uma análise sobre o fato de que, se Steve Jobs fosse seguir as tendências, jamais teria feito o iPod. Então, aí o talento, de novo, é diferencial. O talento é determinante para você criar o que vai ser moda, é você criar o que vai ser tendência. E aí talvez não seja mapear para entregar o que o público quer ouvir, mas entregar o que o público pode querer ouvir. E aí essa sabedoria, de novo, volta na mesma coisa, talento. Eu sou apaixonado. Outro dia eu estava ouvindo uma apresentação sobre inteligência artificial. E inteligência artificial é um negócio extremamente polêmico, todo mundo, tem um monte de gente contra. Aliás, hoje em dia o mundo está assim, um monte de gente contra, um monte de gente a favor. Eu prefiro ficar no meio do caminho lá, nem conta nem a favor, porque tem coisas que eu sou extremamente a favor, tem coisas que eu sou extremamente contra. E o fato de você ficar no meio do caminho, ela te possibilita você pegar o melhor de todos os mundos. Claro. E inteligência artificial, por exemplo, Mid Journey, Firefly, todas essas ferramentas são os pincéis da vida moderna. São os pincéis da vida moderna, adorei. Não é outra coisa. Prompt é pincel. Eu não sei, eu não sei como andar. Eu não sei escrever um prompt. Eu não tenho talento pra isso, eu não tenho cultura pra isso, eu não tenho informação pra isso. Eu não sei quem é o Zeitman, Zeitguest, do Zeitfod, que é o cara da história. Eu não sei quem é esse cara, eu não tenho essas referências, alguém tem. E esse alguém que tem essas referências, ele necessariamente não precisa pintar, ele não precisa saber desenhar, mas ele precisa ter senso estético. Eu acho que isso possibilita, eu acho que a inteligência artificial, sob as suas várias formas, ela vai possibilitar o surgimento de novos artistas, novos talentos. O mundo muda. E sabe o que eu acho que é o mais interessante disso tudo? É o momento que nós estamos vivendo, ele ainda tem uma barreira baixa de entrada pra esses novos talentos que se propõem a usar, de fato, essas ferramentas e adaptá-las ao próprio negócio. E quando você me trouxe uma frase, a frase do Walter Isaacson, eu numa conversa recente que eu tive com o Eurípides Alcântara, você conhece o Ip, o Eurípides Alcântara? Não, eu não é amigo, eu sei que é. O Ip, a gente estava há um tempo atrás na praia e ele falou assim, eu não me lembro de quem é a frase, mas a frase é relacionada ao talento. Ele fala, o talentoso acerta o que ninguém acerta, o gênio acerta o que ninguém vê. Que eu acho que essa referência pra você criar um novo produto que num segundo momento, depois das pessoas entenderem o que elas não querem, elas vão entender o que elas querem. Porque elas não sequer sabem o que existe. É por isso que eu falo que não é fazer o que as pessoas querem ouvir, mas fazer o que as pessoas podem querer ouvir. Podem querer ouvir. E aí eu acho que é genial. Aí eu acho que é genial. Legal. E de novo, é derivado do talento. As máquinas vão substituir as pessoas? Eu acho que as máquinas podem substituir as pessoas não talentosas. As máquinas jamais substituirão pessoas talentosas, porque as pessoas talentosas vão tirar o que a máquina não vê. Elas vão mandar fazer o não óbvio. Elas vão encontrar o outro caminho. Elas vão achar a outra cor. E eu acho isso maravilhoso. Eu sou apaixonado. Sérgio, sabe o que eu tenho percebido muito nessa jornada, fora de uma grande corporação, há pouco mais de quatro anos? Que é, todo mundo pode tudo. E existe uma ideia muito equivocada, às vezes, no mercado, de que, para as pessoas que têm um mindset fixo, eu não nasci com talento. Então, se eu não nasci com talento, eu não vou aprender o que você aprende. Eu não vou ser bom em algo que, por exemplo, você é. São pessoas de mindset fixo. E dá para entender, hoje, que isso é uma grande balela. Hoje, se você tiver o mindset de crescimento, que é entender que talento não é um dom que nasceu com você por si só. E que você pode desenvolver vários tipos de talento durante a sua jornada. Desde que você tenha resiliência, o mínimo de disciplina para aprender algo, se debruçar sobre algo e colocar isso em prática. Eu era. E abri mão. E abri mão. Tem uma metáfora que eu inventei há um tempo atrás na minha vida. Eu não acredito em gêneros. Eu acredito em pessoas que... Eu acho assim. Eu acho que Deus deu cem talentos para todo mundo. Mil talentos para todo mundo. Se você usar um talento para fazer cada um... Um talento para fazer uma coisa, você vai fazer mil coisas diferentes. Você vai ser mediano nas mil coisas que você fizer. Se você concentrar esses talentos, e que tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Porque se você concentrar esses talentos, você consegue ser prime numa determinada coisa. Só que você pode ser... O mundo é o videogame. Eu adoro essa imagem. O mundo é o videogame. As pessoas morrem e renascem. Eu acredito em ressurreição e vida. Se você for ver, eu fui engenheiro, músico, publicitário, executivo de comunicação e empresa de entretenimento. E agora estou na indústria de alimento. Tudo isso é renascer. Só que você nunca renasce do zero. Você sempre renasce alguns degraus na frente. E esses degraus na frente, eles se traduzem em atalhos que você vai descobrindo. Hoje o Ivan faz o que ele faz com dois microfones que são baratos, três câmeras que são baratas, um estúdio que é barato. Porque vamos combinar, é barato fazer isso aqui? Se a gente comparar principalmente com a TV. Não, se a gente comparar com a TV do passado. Porque se a gente comparar com a TV hoje, é possível fazer desse jeito. Claro. É só você. Você precisaria ter uns acelerômetros, alguns controles de qualidade aqui para você poder gerar com mais qualidade. Mas, no fundo, isso aqui é uma TV. Isso que as pessoas estão vendo é a TV. Só que são outros tipos de TVs. Teve um negócio que você perguntou lá atrás, só para poder fechar a janela. Eu acho, Ivan, que as redefinições, as disrupções, o mundo disruptivo, ele disrupta, mas ele não mata. Nada morre. Só ressignifica. Só ressignifica. Então, você diz assim, ah, é importante para caramba você, porque antigamente você tinha que estar, hoje em dia você também tem que estar em grandes mídias. Dependendo do que você queira. Claro. Se você quiser gerar awareness, awareness de marca para que mais pessoas conheçam, a grande mídia, seja ela qual for, você atingir milhões, e aí eu adoro aquela expressão do milhões de uns da Globo que a gente fez lá, porque você tratar os milhões, você chegar nos milhões é muito importante. E você, só que você não chega com profundidade nos milhões, mas aí você precisa dos uns, do relacionamento com os uns. Então, eu acho que essa acomodação de caminhão de melancia é que é a comunicação moderna. É você saber o que você quer e aí fazer o projeto de comunicação para o que você quer. Isso vale para sapateiro, vale para músico, isso vale para médico, isso vale para qualquer pessoa. Não existe ninguém, não existe nenhuma profissão, não existe ninguém, por mais pobre ou mais rico, que não... E hoje, eu acho que o maior desafio é para ser curadoria de conteúdo, né? Com essa quantidade enorme de produção de conteúdo que a gente tem, inclusive para marcas, para as pessoas comuns que querem consumir conteúdo, escolher os nichos, abre-se um espaço muito grande, extremamente perigoso, para alguns efeitos colaterais. Eu vou citar alguns aqui que me vêm à cabeça, por exemplo. Eu acho que a falta de um tempo de experimentação para saber ainda quais são os reflexos de um excesso de consumo de tela, por exemplo, na cabeça de crianças. Eu tenho dois filhos de 10 e 8 anos e eu me preocupo extremamente com o nível de consumo deles. Férias é um inferno, por quê? Ah, eu não me preocupo, não. Sério? Sério. Eu me preocupo tanto, sério. Eu não me preocupo nada. Sabe por quê? Porque seus filhos são filhos de uma outra geração, de um outro mundo. Eles vão ver num mundo que não é o seu. Eu adoro. Fala mais. Me dê esses insumos, porque eu carrego dentro de mim uma resistência que é assim, naquele sentido. O quão mais lúdico eu posso ser para que essas crianças tenham uma educação com um pouco mais de natureza, um pouco mais de relacionamento humano, ter o imaginário menos sequestrado por um produto pronto. Mas quem diz que o digital tira o relacionamento humano? Ah, o que é... É um pensamento disruptivo, mas pensa bem. Todo mundo pegava e falava, quando o Twitter começou a bombar, desde a época do Blackberry, que as pessoas ficavam se comunicando através de CQ, o caramba. As pessoas pegavam... É porque as pessoas vão parar de ler. Elas não pararam de ler. Elas leram muito mais. Hoje as pessoas leem muito mais. Ah, as pessoas estão lendo, as pessoas não sabem falar. Não, não é verdade. As pessoas estão falando pra caramba, mandando áudios. Minha filha manda áudio pra mim, que eu falo assim. Isso não é um áudio, isso é um podcast. Eu odeio podcast. Não podcast, eu gosto de podcast. Eu odeio podcast no WhatsApp. Quando as pessoas gravam áudios intermináveis. Mas aí a própria tecnologia te permite você ouvir ela em duas vezes. Eu acho que o mundo vai se adaptando. Eu acho que seus filhos, eles são filhos de um outro mundo. O mundo deles é um mundo multitelas. Não adianta você criar os seus filhos com o olhar do passado. Não estou dizendo, você precisa continuar atento a eles. E o fato de você se preocupar com as telas, mostra a atenção que você tem com seus filhos. E mais importante, a atenção que você tem com seus filhos, do que o fato deles terem multitelas ou não. É porque não dá pra fugir de um comportamento que está inserido num ambiente onde eles frequentam. E que possibilitou coisas incríveis. Por exemplo, eu tenho duas filhas também. Eu tenho dois também. São duas meninas. Uma mora em Londres e a outra mora em Nova York. Nós conversamos todos os dias. Quase todos os dias. O fato dela morar em Londres ou da outra morar em Nova York não faz com que a gente não se conecte. E a gente se conecta por quê? Por causa das telas. A gente se conecta pelos vídeos que eu vejo dela no TikTok, que são incríveis, da Mariana. Ela faz cinema em Londres. Os vídeos dela são inspiradores, cara. Elas me mostram um mundo fantástico, maravilhoso, incrível, que eu não fazia ideia que existia. E isso é possível porque ela tem muitas telas. Qual tela você quer? Eu te dou. Eu vou te dar tantas telas quanto você quiser. Porque esse é o mundo. É o pincel da vida moderna. Eu super concordo. Eu acho válido o que você está trazendo de provocação. Porque da mesma maneira que eu acho que tudo tem bônus e a tecnologia trouxe, está à prova disso, tem um certo ônus. E o ônus que eu traria para você como argumento seria justamente a dificuldade para o cérebro humano fazer a gestão do tempo que ele permanece ali. Do seu cérebro humano. Eu acho que de todos. Não sei. Sabe por quê? Não sei. Eu não sei. Deixa eu trazer um exemplo que me veio à cabeça agora. Recentemente, eu não acompanho, tá? Eu não acompanho, mas a gente acaba sendo por conta dessa hiperconectividade, sabendo de tudo o tempo inteiro. Mas essa Vanessa Lopes que estava no Big Brother. Ela nasceu dentro daquela caixa do TikTok. E ela deu várias mostras naquele ambiente controlado por câmeras que ela perdeu muito, ou a referência que a gente teve é que ela perdeu muito da noção do aplauso que ela recebe por conta de um comportamento automatizado e viciado que ela passou a ter da audiência exorbitante que ela tem numa mídia digital que é o TikTok. E ela saiu infinitamente, ela não saiu infinitamente melhor, mas ela vai se tornar uma pessoa infinitamente melhor pela experiência que ela viveu lá. Porque mostrou pra ela e revelou pra ela outros alcances. Quando ela sair da casa... O que que acontece? Quando você tá na casa, parece que você tá na casa e que você não tá no mundo. E na realidade você tá no mundo. Você não tá numa casa. E eu acho que este aprendizado pra ela vai dar... Vai dar pra ela um horizonte de possibilidade pra ela ir além do TikTok. Sim, você tá falando no caso específico dela que teve esse nível de exposição e que, óbvio, vai receber uma atenção de todos, como tá recebendo, inclusive, no que diz respeito a sanar qualquer tipo de problema derivado da vida do Big Brother e da vida do TikTok. Mas isso não é sintomático, Sérgio? Ivan, eu acho que isso é inexorável, pra usar uma palavra, não é sintomático. É inexorável. O mundo mudou. E o mundo tá mudando o tempo todo. Se a gente olhar o mundo com o olhar do passado, a gente vai envelhecer, a gente vai morrer. A gente tem que olhar o mundo com o olhar do futuro, com o olhar do amanhã. Não é nem olhar o mundo com o olhar de hoje. É olhar o mundo com o olhar do amanhã. Isso não cria. Eu vou trazer agora uma referência que eu tenho, que é um livro que transformou minha jornada recente, quando eu saí da TV, que é A Civilização do Espetáculo, do Vargas Lhosa. Eu não sei se você chegou a ler. Não, eu não li. É incrível. Foi uma recomendação, inclusive, do João Pedro. O João Pedro me ajudou muito. Olha o Jota Peófigo. E eu pedi pra ele uma referência de algumas situações. E o Vargas Lhosa traz nesse livro A Civilização do Espetáculo. Uma lente tão interessante sobre o que ele chama de não cultura, ou contracultura, ou cultura da bisbilhotice, que, de certa forma, ele explica que, hoje, pelo excesso de consumo de conteúdo, pelo excesso de disposição, primeiro, de conteúdo, pela falta de curadoria e posicionamento crítico de quem recebe, gerou-se aquilo que ele chama de contracultura, que todo mundo se sente culto por estar informado de forma superficial da última fofoca do momento, ou de uma forma muito, muito, muito subliminar de algo que não faz diferença na transformação do mundo e da própria vida do indivíduo que está lendo. Por conta disso, esse indivíduo tem um senso de pertencimento e se acha preparado para debater, para discutir, para opinar, sem sequer se debruçar sobre o que, de fato, gera valor, que é uma educação mínima, que é se propor a reservar 30 minutos, que seja da sua vida, para você se debruçar sobre algo um pouquinho mais complexo, mais difícil de ser lido, de interpretado. Hoje, o que eu noto, quando a gente falava sobre essa nova geração, é... Olha aqui o livro, ó, Mário Vargas Lhosa, A Civilização do Espetáculo, ó. Tira uma foto aqui. Tira uma foto com você, Alfonso. Daqui a pouco eu vou botar nas redes sociais. Mas conta, você acha que não mudou tanto? Eu acho que o comportamento humano, ele... O basal do comportamento humano não muda. Você comentou uma coisa quando você estava falando do livro, que você fala, que você falou na expressão da bisbilhotice. É a cultura da bisbilhotice. A cultura da bisbilhotice. Quando é que o mundo não teve cultura de bisbilhotice? Eu dava uma palestra, um tempo atrás, logo no início, no início do período lá na Globo, eu dava uma palestra que eu dizia, gente, rede social é igual a fofoqueira na janela no interior da Bahia. A fofoqueira na janela no interior da Bahia, ela quer três coisas. Ela quer saber de tudo que está acontecendo antes dos outros. Ela quer poder contar antes dos outros saberem. E ela quer poder ser temida pra caramba pelo que ela sabe. Esse é o barato da fofoqueira. Hoje em dia, todo mundo pode ser esse fofoqueira. Então, esse é o primeiro ponto. Na realidade, o comportamento da bisbilhotice não mudou. Ele já existia. O segundo ponto que você colocou, que eu também tenho um jeito diferente de olhar. Que você falou, ah, porque as pessoas elas ficam rasas. Shallow. Pra usar a música da Lady Gaga. Elas ficam shallow. Ok, é verdade. Mas, será que as pessoas já não eram assim? Será que, se você olhar na época da Revolução Industrial, as pessoas não eram a massa? Não era shallow do mesmo jeito? Eu acho só que as pessoas hoje são shallow de uma outra forma, com outras ferramentas. Mas, se o grosso da população não fosse de um determinado jeito, o mundo não teria os picos. O que são os picos da humanidade? São pessoas que pensam diferente. São pessoas que se aprofundam mais. São pessoas que se aprofundam mais. Por isso elas sabem mais. Por isso elas compartilham mais. Por isso elas são seguidas. Jesus Cristo, lá atrás, ele tinha o quê? Seguidores, followers. Ele era um instagramer da época. Buda era um instagramer da época. Era um influencer. Positivos e negativos. Hitler era um influencer. Sim. Malcolm X era um influencer. Esses caras hoje seriam os Cristiano Ronaldo, as Taylor Swift. Hoje eles teriam todos, teriam seguido por milhões de pessoas. Agora, por outro lado, você tem determinadas pessoas que têm muito menos seguidores, pouquíssimos seguidores, 200, 300, 10 mil seguidores, mas que ela influencia esses 10 mil e esses 10 mil influenciam a várias outras pessoas. Há muitos anos atrás, na época da campanha do Obama, quando o Obama ganhou a eleição, por uma sorte, eu assisti a uma palestra de um dos estrategistas do Obama, do estrategista digital do Obama. E o cara estava contando na palestra que a estrutura, a lógica de campanha era uma lógica de alfa, beta, gama, teta. O que era isso? Alfa influencia 30 betas. Cada beta influencia mais 30. Vira um APG. Sim. Você consegue propagar a informação pra caramba. Então, o grande influencer é aquele cara que fala com milhões de pessoas, como o Cristiano Ronaldo, uma Taylor Swift da vida? Não sei. Depende da resposta. Não tem resposta fácil, não tem resposta certa. A Taylor Swift, não sei se ainda está, mas ela estava namorando com um runner back de um dos times lá da... Da NFL. Da NFL. E a camisa do cara passou a ser a camisa mais vendida do time. Eu não lembro qual é o time. Chiefs. É do City Chiefs, né? A camisa dele passou... E ele não é o quarterback. Ele é um running back. Ele é um cara que corre pra receber a bola. Tem vários caras que correm pra receber a bola. A estrela, a grande estrela do futebol americano é o quarterback. Que é o cara que lança. Ele não é essa camisa. E a camisa dele foi vendida pra caramba porque ele não mora com a Taylor Swift. Então, isso é o poder da influência da Taylor Swift? Sim. Mas se você tem um determinado cara, você pode identificar um determinado cara alfa, que ele faz uma influência em profundidade daqueles 5 mil pessoas que seguem ele, e que esses 5 mil vão influenciar com profundidade outros 5 mil. Então, as pessoas... Esses caras não são um shallow. Agora, não dá pra... É porque a gente pega... Ah, porque a sociedade moderna faz com que as pessoas sejam rasas. Não. O Yuval Harari não é raso. Não. E o Yuval Harari é um cara... Quantos anos o Harari tem? 40? Não. Ah, o Yuval Harari deve ter uns 50, 48, 50, por aí. É, por aí. Mas entre 40 e 50 o Harari? Sim. Mas, pô, ele é um cara contemporâneo, ele é um cara da vida moderna, ele é um fruto da vida moderna. Sapiens seria o que sapiens foi, o que sapiens é, se o mundo fosse outro? Não sei. Eu não sei. A vida não tem em si. A vida tem e aí. Se a gente ficar o tempo inteiro olhando pra tais, e se não tivesse... E se não tivesse... Cara, seus filhos têm as multidelas. Agora, de que forma você vai incutir valores neles para que mesmo através das multitelas que eles têm acesso, e aí eu acho que isso é fundamental, isso é diferencial, isso constrói ser humano, passar valores. Quando você passa valores pras pessoas, o mundo, por mais tecnológico, disruptivo, tudo isso vai favorecer a propagação dos valores profundos que você passou pra essas pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta que me ocorreu agora sobre... Olha, eu deliro, viu? Não, mas eu acho... Eu tô adorando. Eu adoro esse tipo de conversa, porque também me permite criar e aprofundar e ter alguns insights relacionados ao que você tá falando. Como, por exemplo, essa onda de produtores de conteúdo que nós temos hoje, sobre temas que exploram muito as fragilidades humanas. Para ser bem sincero, é uma onda que eu qualifico como uma onda de charlatões. Estão aí. E a gente tem um, que eu não quero nem citar o nome aqui, que é um grande expoente dos charlatões, que inclusive virou motivo de chacota por brincar recentemente sobre o negócio de helicóptero. O helicóptero tem uma pane, ele falou que ele sabia que o helicóptero tem uma pane. E esses caras estão fazendo fortuna, Sérgio. Fortuna, vendendo um senso de urgência para disciplina, para atividade física, para um comportamento mental que vem baseado numa cartilha que eles mesmos desenham. Muito explorando gatilhos da fragilidade humana. E fazendo assim, fortuna mesmo. A gente tem um monte. No segmento de bem-estar, no segmento de finanças. É basicamente aquele 5 a.m. club que o pessoal tem que acordar às 5 da manhã, trabalha enquanto os outros dormem, entendeu? Se foca enquanto os outros estão festando. E esses caras estão produzindo dinheiro em escala. Outro dia minha namorada mandou para mim, eu vou só me permitir não falar o nome. Mas ela mandou um vídeo para mim de um cara que é tipo esses caras assim, extremamente badalados e tal, extremamente bem cedido, ganhou dinheiro para caramba. E aí eu vi, tá bom, tá bom, Rê, eu vou ver. Aí eu vi os vídeos do cara. Não tem nada de novo. Absolutamente. Absolutamente nada de novo. Ele está errado? Não. Aí você diz assim, ah, porque hoje em dia as pessoas estão ganhando muito dinheiro. Ivan, quando é que não teve picareta? Então, mas a minha vida é, de que forma a internet e essas ferramentas disponíveis hoje, elas entram como uma ferramenta de amplificação de uma imagem que abre cada vez mais espaço para oportunistas. E até quando isso vai durar? Eu acho que vai durar a vida inteira. Vai durar eternamente. Hoje é a tecnologia. Daqui a pouco, quando a trend for transmissão de pensamento, os picaretas vão se valer da transmissão de pensamento. Da mesma forma que lá atrás, os picaretas se valiam de reuniões em auditórios de escola. Eu acho que não muda. O comportamento humano é o mesmo. Eu acho que a ferramenta é outra. E esta ferramenta possibilitou que mais picaretas possam picaretear por aí. Ok. E o comportamento humano é original, né? É o mesmo. Agora, por outro lado, também permitiu a que mais pessoas bacanas passassem mensagens bacanas. É o bônus. Então, tem os dois lados. Tem os dois lados. A questão, agora o que está na origem? Volto na história dos seus filhos. A questão não é a multitela. A questão é o valor que você dá para ele. Eu tenho certeza do que eu te conheço, que você passa valores íntegros para eles. Sim. E ao você passar valores íntegros para ele, eles vão se valer da tecnologia para fazer coisas legais e não para fazer picaretagens. Porque os picaretas passam. Não duram. Eles têm tempo de validade. Ah, até sempre tiveram. E eles vão descobrir depois uma outra ferramenta para continuar sendo picaretas. Vão. Vão. O mundo é feito. O mundo é dicotômico. O mundo... Não é só dicotômico. Hoje em dia é meio chato isso, porque todo mundo agora é preto ou branco, é vermelho ou verde. Olha só o que ele traz de argumentação. Transformar informação em instrumento de diversão é abrir aos poucos as portas da legitimidade para aquilo que antes se confinava num jornalismo marginal e quase clandestino. Escândalo, deslealdade, bisbilhotice, violação de pervacidade, quando não, em casos piores, difamações, calúnias e notícias infundadas. Porque não existe forma mais eficaz de entreter e divertir do que alimentar as paixões baixas dos comuns e dos mortais. Entre estas, ocupa lugar de destaque a revelação da intimidade do próximo. Sobretudo se figura pública, conhecida e prestigiada. Este é um esporte que o jornalismo dos nossos dias pratica sem escrúpulos, amparado no direito à liberdade de informação. Embora existam leis a respeito e algumas vezes raras, haja processos e sentenças judiciais que penalizam os excessos. Trata-se de um costume cada vez mais generalizado que conseguiu, de fato, fazer que, em nossa época, a privacidade desaparecesse. Que nenhum recôndido da vida de quem quer que ocupe a cena pública esteja livre de ser averiguado, revelado e explorado, com o fim de saciar a fome voraz de entretenimento e diversão que jornais, revistas e noticiários são obrigados a levar em conta se quiserem sobreviver e não serem alijados do mercado. Ao mesmo tempo que atuam assim, em resposta a uma exigência de seu público, os órgãos de imprensa, sem quererem e saberem, contribuem mais que ninguém para consolidar essa civilização light, que deu a frivolidade, a supremacia, que antes tiveram as ideias e as realizações artísticas. Quando ele fala de ideias e realizações artísticas, ele faz uma crítica nesse livro que está muito relacionada ao desaparecimento de exposições de obras de arte ou valorização dessas exposições, valorização de grandes nomes da música erudita, de artistas clássicos, ou de estudos de correntes de pensamento que antes tinham que ser exploradas com uma profundidade maior que não a profundidade tecnológica da superficialidade, que ele critica muito. Eu tenho jeitos de olhar isso aí. Tá. Primeiro, eu concordo, eu só não acho que isso é novo. Eu acho que o mundo sempre foi assim. Ah, porque hoje, para usar a expressão que a gente estava usando, os picaretas, eles falam para mais pessoas. É verdade, mas existem mais pessoas no mundo. se você olhar para o passado, vamos lá, 100 anos atrás, 100 anos atrás, isso é diferente? A 100 anos atrás, você tinha tabloides extremamente sanguinolentos que destruíam imagens de pessoas para vender página. hoje em dia, hoje em dia, existem picaretas influenciando milhões para vender likes. Mas, no fundo, a essência do comportamento é a mesma. A origem do ser humano, né? É a mesma coisa, ela está no ser humano. Então, o picareta de hoje, que tem um YouTube que fala mal de todo mundo, é o mesmo picareta lá de tais, de um determinado tabloide que defenestrava a vida dos nobres da França, por exemplo. Mas, tem uma resposta simples, você não quer, você não quer ser atacado? Não se exponha. Quem disse que todo mundo tem que se expor? Onde está escrito que todo mundo tem que, tem que ser influencer? Onde está escrito que todo mundo tem que ir para o spotlight, todo mundo tem que ir para o holofote? Vamos lá, eu mesmo. Tinha uma amiga minha que me chama de Mistério do Planeta, que ela fala que quando você vê de longe, ninguém vê a minha luneta. Talvez o fato, por que é que essa história do Mistério do Planeta tem um pedaço de Sérgio Valente que ninguém sabe. E ninguém vai saber. O que é que eu gosto? Ninguém sabe. Como é a minha vida? O que é que eu faço domingo de manhã? As pessoas sabem o que eu exponho. Ou o que você quer que as pessoas saibam. Ou o que eu quero que as pessoas saibam. E aí é como você utilizar. Ah, mas tem pessoas que não têm esse discernimento e se expõem demais. É verdade. Mas essas pessoas que se expõem demais, elas têm uma sede de ser visto maior que a minha, talvez. Eu acho que tudo gira em torno do comportamento humano, tudo gira em torno do que as pessoas são, tudo gira em torno dos valores. Então, no fundo, eu concordo com tudo que você disse. Eu acho que é importante ter essa análise, é importante ter esse senso crítico para pegar o exemplo do jornalismo. Boca a boca e com um monte de fake news crucificou o cara. É diferente? Quantas pessoas são crucificadas hoje? Tem um monte. Tem um monte. Tem a menina lá que morreu. Sim, recentemente. Que se suicidou porque não segurou a onda. Não é porque não segurou a onda, é porque foi tudo errado ali. Tudo errado. Tudo errado. Agora, isso é diferente do que acontecia no passado? Quantas pessoas se mataram no passado? Há 100, 150, 200 anos? Há 500 anos atrás, numa determinada tribo, no meio do Peru? Será que uma pessoa não se matou porque ela foi... Na inquisição, a fake news na inquisição que chegava... Eu não estou minimizando o problema. Eu acho que a gente precisa olhar para o problema com um olhar sério. Você está relativizando. Eu estou contextualizando que isso não é uma culpa da tecnologia. Perfeito. Mas fez total sentido. Eu adorei ouvir essa provocação sua porque se a gente for analisar o que é tecnologia, o que foi tecnologia lá atrás, teve muita coisa também que foi responsável pela tecnologia. Não é essa tecnologia de hoje. Pensando que uma roda é tecnologia. Claro. A roda é tecnologia e a tecnologia transformou. A roda transformou a humanidade, gerou bônus e gerou ônus. As tecnologias transformadoras têm esse poder, seja ela qual for. A máquina de escrever, o computador, o carro, o motor elétrico, o carro elétrico, tudo isso tem um poder transformador. O Chet GPT, o Me Journey, o Firefly, tudo isso tem um poder transformador. Isso vai ser usado para o bem e isso vai ser usado para o mal. Isso é inexorável do comportamento humano. Existem pessoas que são... Outro dia eu estava falando isso. Eu acredito em Deus da mesma forma que eu acredito no diabo. Eu acho que Deus e o diabo elas são... Em todas as religiões do mundo você tem as manifestações do bem e do mal e você tem os mesmos arquétipos. Depende só de como você profetiza e de que forma você profetiza uma determinada religião para você poder ver o sagrado de uma determinada forma. Sim. Então eu tenho zero grilo com isso. Mas eu acho que não acreditar na maldade é uma estupidez. Eu acho que existem pessoas que são portavozes da maldade. O bacana é que existem pessoas que são portavozes da bondade. A questão é que os portavozes da maldade gritam pra caramba. Aí dão a impressão que eles são muitos. E os portavozes da bondade são mais silenciosos. E aí parece que eles são poucos. Você sabe que você me trouxe agora na cabeça um estudo que o Ricardo Basalha que é um cara incrível que eu sempre bato papo e já conversou aqui comigo algumas vezes no podcast. Ele trouxe um dado de um estudo feito em Yale que entrevistaram 3 mil pessoas. E nesse estudo ficou uma piada que de todas essas pessoas 70% tinham a característica de serem seguidores e não líderes. E 30% líderes. Dentre os 30% líderes formadores de opinião e ditadores de tendência 20% tinham um viés do bem e 10% um viés do mal. ou seja dividindo 70% a 20% e 10%. E quando você me traz isso eu espelhando esse estudo os 10% muitas vezes até se equiparam ou se sobrepõem aos 20% pelo método entregue. O mal grita. O mal grita e grita alto. E o bom é silencioso. A gente recentemente teve um exemplo no Brasil de um mal muito grande. e que foi extremamente ouvido e que foi extremamente seguido e que em um determinado momento passou. Passou. Porque o mal passa. Passa. Eu não estou dizendo de novo. Eu não estou relativizando no sentido de não se preocupar com isso. Eu acho que pelo contrário. A gente tem que ficar atento. Tem um cara na internet Caba alguma coisa que ele posta uns vídeos de ladrão se dando mal e da polícia prendendo ladrões. Mas são os vídeos são muito divertidos porque ele usa uma música uma música uma música com uma pegada nordestina meio roots pra caramba que é o menino perdeu vó o menino perdeu vó e eu não estou dizendo que é legal ficar vendo pessoas se darem mal. Mas não é legal que pessoas que estão mostrando uma atividade correta da polícia buscam não é legal ter isso? É a mesma possibilidade a mesma mídia a mesma tecnologia o mesmo canal que é usado pelo proibidão é o mesmo canal que é usado pelo permitidão que é o mesmo canal usado por exemplo quando você me vê isso me vê na cabeça do Tarantino usado pelo Tarantino pra fazer justiça numa narrativa hipotética o Tarantino é sanguinolento sanguinolento mas é o sangue é o sangue que você fala assim nossa que delícia ver isso acontecendo não e você vai que delícia aprender isso que delícia descobrir isso que delícia conhecer isso que delícia olhar a vida sobre essa determinada ótica você não precisa concordar com todo mundo eu acho que essa discordação eu tava nesse instante segundos atrás eu tava pensando meu Deus eu preciso concordar com o Ivan com alguma coisa eu tô adorando porque eu tô ping pong ping pong ping pong mas no fundo a gente tá concordando a gente só está concordando desde o início do papo a gente só tá só tá debatendo lentes que podem ser abertas sobre alguns assuntos que a gente tá jogando porque se você disser ah as pessoas a tecnologia tem prestar atenção não tem tem agora qual é a melhor forma de você prestar atenção cara Ivan você não controla seu filho 24 horas não mas tá longe de controlar mas é longe sei lá quanto tempo você consegue controlar eu não controlo minhas filhas nada agora o que é que controla minhas filhas os valores os valores que elas conviveram durante a vida inteira fazem diferença e é isso que controla elas é isso que faz com que Mariana que é uma pessoa absolutamente conectada que mora em Londres que tem canal no Tik Tok em tudo seja uma leitora voraz é isso que faz com que Isabela que tá em Nova York estudando teatro seja a leitora voraz que ela é outro dia Isabela me surpreendeu cantando clássicos da Bossa Nova ela canta bem pra caramba cantando clássicos da Bossa Nova que eu não sabia que ela conhecia porque que ela conhece ela conhece pelo mundo musical que ela foi envolvida desde sempre desde que a gente tava agora no depois no a gente passa o Natal junto mas no Réveillon elas vão pra ser os próprios Réveillons depois a gente se encontra na Bahia a gente se encontrou na Bahia pro Dia de Reis e a gente combinou que o Dia de Reis é o Dia da Família que a gente se encontra na família é o nosso Natal legal e aí a gente tava lá conversando e ela me lembrando eu tava com uma amiga minha a Grace que toca violão bem pra caramba ela tava lembrando as músicas que a gente fez lá no passado porque esse é um outro lado que eu fiz muita música de igreja que são cantadas até hoje lá nas igrejas lá da Bahia que legal e muitas dessas músicas eu fiz com Grace muitas não algumas dessas músicas várias dessas músicas eu fiz com Grace que eu fiz música com uma porrada de amigos Giga, PC Nissan e uma das pessoas com quem eu fazia a música era com Grace e aí Grace tava tocando música e Isabela lembrando que ela com 6 anos de idade todo Natal a gente tinha uma música que era uma música que eu fiz com ela pra explicar o Natal quem é que conta essa história com voz doce feito mel como que é o nome dele é o arcanjo Gabriel foi ele que disse a Maria vem aí um filho seu vai ser um menino um menino danado ele é o filho de Deus pega José avisa ele que ele vai ser papai olha eu tava contando a história do Natal contextualizando a história do Natal manjedoura chegada pra que ela entendesse o presépio através de música e ela lembrando tudo quer dizer é por conta disso que ela gosta de Nara Leão é por conta disso que ela canta quase todas as músicas do disco Elisiton é por conta disso que minha outra filha Mariana valores minha outra filha Mariana discute a cinemática de Oppenheimer do filme de Oppenheimer com meu irmão que é infinitamente mais culto do que eu e ela discute e impede igualdade com ele por que Ivan valores então companheiro se você tá vendo a gente minha opinião é não tenha medo da tela tenha medo da ausência de valores adorei cara isso serviu muito pra mim obrigado isso foi um bálsamo pra mim entender porque a gente tem uma pelo menos eu tenho uma tendência a carregar muita culpa e preocupação sabe sério sabe aquela questão do pai separado que fica metade do tempo achando que é então assim será que eu tô entregando o meu melhor naquilo que me compete no tempo que eu tenho sabe você tá entregando você velho você tá entregando você você tá entregando você seja seja abraça a sua verdade a questão não é tempo a questão é tempo de qualidade e eu acho que se você prestar atenção na questão do tempo de qualidade eu não passo muito tempo com minhas filhas elas têm a vida delas uma mora em Londres outra mora em Nova York mas eu não tenho dúvida nenhuma que eu sou extremamente próximo delas nenhuma claro agora eu sou próximo por quê? porque o tempo que a gente tá junto é um tempo de qualidade porque o tempo que a gente tá junto a gente tá conversando a gente tá conversando a gente tá debatendo a gente tá discutindo a gente quebra pau minha filha Mariana dá testa minha filha Isabela dá testa elas eu tenho uma uma capacidade de convencimento enorme da minha profissão eu não consigo convencer elas e é maravilhoso é maravilhoso isso é tempo de qualidade sim e talvez a vida moderna de hoje com toda a facilidade da tecnologia tudo que a tecnologia permite talvez esteja sobrando muito mais Ivan pra elas perfeito do que sobraria num outro mundo a vida não tem e se a vida tem e aí adorei a vida não tem e se a vida tem e aí apesar disso o que eu posso fazer né ou graças a isso graças a isso o que é que eu posso fazer eu posso fazer ô Sérgio quando você me fala desse histórico de vida né e todas essas o seu objetivo era falar de comunicação de propaganda de tipo aqui filosofante cadê o Karnal gente cadê o Cortella cadê o Karnal Cortella Cortella é Cortella tá aqui ô Sérgio você falou assim as suas referências né eu acho que tudo que fez com que você conseguisse conectar esses pontos né Connected Dots do Steve Jobs você falou do biógrafo do Steve Jobs e eu lembrei agora daquela palestra dele como Paranifla de Stanford maravilhosa é os 15 minutos que ele fala do Connected Dots e você talvez seja um exemplo de multifacetado né você é um perfil multifacetado então bebeu de várias fontes e continua bebendo o que te dá uma uma lente muito misturada baralhada e ao mesmo tempo muito clara para tudo que a gente vive para as transformações que a gente vive na sociedade o que de certa forma faz com que você seja um profissional que você se transformou principalmente no segmento que eu te conheci né acho que essa é a sua grande habilidade é e eu queria que você falasse um pouquinho disso é porque no Desobediência Produtiva nós temos uma audiência que quer ter um comportamento disruptivo que tem que usar a intuição a confiança e a coragem para gerar algum tipo de transformação então aqui dentro daquilo que lhe compete o que você pode fazer para não se vitimizar né o que depende de você e hoje a gente tem essa audiência muito sedenta de transformação de dar o primeiro passo de não saber o que fazer de gerar algum tipo de mudança na vida mas está sempre refém de uma situação de uma circunstância eu queria que você baseado na sua trilha na sua história de vida com esse monte de fonte de conhecimento de transformação para um cara que era engenheiro depois foi músico e foi hoje está trabalhando em uma empresa de proteína trabalhou em uma empresa de comunicação mundial em escala mundial como as pessoas podem de certa fórmula conectar esses pontos na jornada individual de cada um rapaz eu não sei eu acho assim tem uma expressão que eu adoro uma expressão gringa que é stay thirsty eu acho que é permanente eu acho ontem a gente estava conversando ela tem um 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 trump super inteligente super interessante que é um brand persona tá o ela tem uma empresa chama farol e é uma empresa de ela tem uma expressão que eu adoro que é maravilhosa que é unir o interessado e o interessante eu falo pra ela que é mais do que isso porque na realidade ela ajuda o interessante a se tornar interessante e ajuda o interessado a encontrar os interessantes então ela faz essa ponte de uma forma muito inteligente e ela estava me perguntando ela estava falando ah porque eu estava falando caramba medo imagina o meu medo lá atrás no ano 2001 2002 sei lá quando eu assumi a presidência 2004 2003 quando eu assumi a presidência da Dem9 eu estava morrendo de medo eu estava assumindo a presidência da agência de uma das agências de propaganda mais badaladas do mundo estava sentando numa cadeira que tinha sido ocupada por um cara que é meu amigo mas é um dos melhores publicitários do mundo que é Nisanguanais antes do Nisang tinha sido sentado pelo Duda Mendonça que era um craque caramba eu estava sentado naquela medo morri de medo a primeira minha primeira semana como presidente eu perdi uma conta que representava 20% do faturamento da agência eu tinha medo e ter medo não está errado porque ter medo é eu estou respondendo como conectar os dotes como para você na audiência como ter uma uma desobediência produtiva significa ir para a beira do despenhadeiro e a beira do despenhadeiro dá medo o que o medo não pode lhe comandar o medo não pode lhe dominar você não pode ser maluco não adianta você chegar na beira do despenhadeiro e pular você vai cair e vai morrer agora isso não significa que você não pode sair da beira do despenhadeiro pelo lado do despenhadeiro é só você olhar prestar atenção eu posso botar uma mão aqui mantenha sempre três pontos de apoio você desce o paredão você não morre ter medo só não tem medo maluco sim eu acho que ter medo é fundamental você precisa ter medo para ter medo significa se expor ao perigo se expor ao desconhecido eu amo desconhecido tomada de risco né tomar risco eu amo desconhecido e eu não tenho medo nenhum de errar eu falo isso para minhas filhas eu falo você não aprende com acerto você só aprende com erro quando você erra o erro ele te dá então companheiro não tenha medo de errar tenha medo tenha medo borboletas no estômago susto de encarar o que você não sabe mas encare então pessoas mas pessoas que acertam mais são pessoas que se propõem a um risco certo? sim porque se você sequer se propõe a participar você não vai ter o resultado o único jeito de não errar é não fazer é não fazer então assim se você se propõe a fazer você vai errar em algum momento você vai errar 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 e mais em algum momento você acerta também chip jobs é chip jobs sim mais erros do que acertos mais erros do que acertos e aí quando você erra mais você precisa necessariamente insistir mais porque o erro não se transformou em êxito mas a persistência pode levar ao acerto e quem erra mais de certa forma constrói mais confiança eu só eu concordo eu só acrescentaria o aprender pra mim a extrema burrice é você errar e não aprender nada errar e não tirar lições disso não tirar lição disso isso aí é uma estupidez sim mas a partir do momento que se você persiste no erro uma hora se você acertar significa que você tirou lições do erro é tem gente que não tem gente que o Einstein ele tem uma frase maravilhosa que é você não encontra novas respostas fazendo as mesmas perguntas sim e isso é é o princípio básico da disrupção e é o princípio básico da descoberta então é ok fazendo do mesmo jeito eu vou chegar no mesmo caminho então se você persistir no erro fazendo da mesma forma você é um bocó você é um bocó é agora se você muda alguma coisa se você muda alguma coisa não precisa mudar tudo porque as vezes é um grau para a direita e você consegue acertar sim exatamente e agora você só consegue ter o discernimento que é um grau para a direita se você primeiro tiver aberto para aprender segundo tiver aberto a errar não ter medo de errar ou lá na na Demi9 eu tinha uma frase que era o problema não é errar só que você precisa errar rápido para poder consertar rápido eu acho que é uma frase do Nisane Isaac me disse isso uma vez você precisa errar rápido é o fail fast é o slogan do Vale do Silício das startups fail fast fail fast MVP é rápido é que assim a analogia que eu estava tentando explicar para você é que eu percebo que as pessoas têm muito pouca confiança e com menos confiança você se propõe cada vez menos ao risco e se você se propõe menos ao risco a sua chance de ter êxito é menor então quem são pessoas mais corajosas são as pessoas mais confiantes necessariamente se você é mais confiante você tem um apetite maior ao risco só que para você ser mais confiante você necessariamente precisa mapear suas características eu acho que pessoas confiantes são mais corajosas exatamente nem toda pessoa corajosa necessariamente precisa ser uma pessoa confiante porque confiança ela pressupõe um autoconhecimento um autocontrole que muita gente corajosa não tem exato e aí quando você é corajoso demais não tem confiança porque não mapeia suas características você mete a cara na parede e aí eu estou fazendo essa construção lógica para explicar sobre a necessidade inclusive para nossa audiência sobre o mapeamento das características porque sabe o que que eu noto Sérgio é que existe uma sabotagem tão grande hoje em dia de pessoas que se comparam por conta disso aqui e se jogam para baixo achando que não valem nada Ivan eu me comparo com você você compara? me comparo eu acho você inteligente pra caramba eu acho que você tem uma vida uma trajetória extremamente bem sucedida você tem você tem uma trajetória dentro da Globo incrível o problema não é me comparar com você o problema é eu só me comparar com você sim porque eu me comparar com você para ser melhor eu me comparar com você e olhar e dizer Ivan se cuida Ivan tá com corpo massa ele deve correr pô terça um exemplo pra mim eu vou correr eu vou a gente se encontrou lá no Gabriel no Gabriel e foi um maravilha o papo foi um presente do Gabriel pra mim foi pra mim também e eu olhei e disse pô olha como Ivan tá bem cara eu vou eu vou ficar bem assim então se comparar não é um problema Caetano se comparava com o Chef Baker se você olhar no início da carreira de Caetano o jeito de Caetano cantar é um jeito muito parecido com o Chef Baker tá errado? não o Jorge Vecilho será que o Jorge Vecilho o Jorge Vecilho tem um ela tem uma poética tão parecida com a poética de Djavan que eu me pergunto se ele não se comparava com o Djavan e tentava fazer o eu acho isso bacana se comparar não é um problema o problema é só se comparar sim e deixar de observar e mapear e validar suas características positivas saber quem você é saber quem você é você sabe que só pra um pedacinho de comunicação eu acho que esta talvez seja a coisa mais importante em comunicação que existe é você saber o que a marca é e como marca são seres vivos da minha opinião isso vale pra seres humanos e aí do relacionamento com a Renata da Farol que é a minha namorada que ela eu vejo ela colocando esses princípios de branding na construção de personas e eu disse cara isso é mágico isso é marca pessoas marcas são seres vivos e seres vivos são marcas e se você olhar se você souber exatamente o que você é tem um negócio que eu coloco muito lá na JBS existe uma tecnologia que é uma tecnologia muito usada Unilever Procter Ambev todo mundo fala do single page positioning que é você resumir num pedaço de papel a essência da marca e lá na JBS a gente chama isso de brand plate ele não faz comida com toda comida não vem no prato então chama brand plate e o brand plate ele diz respeito a seis coisas se você tiver clareza dessas seis coisas isso vale pra o cara que está assistindo a gente e que quer ter uma desobediência produtiva pra se dar bem na vida por que que você faz o que você faz esse porquê é o princípio de tudo por que você faz cara e aí se responda isso isso aí é você seu travesseiro seu sua água seu uísque seu o que você quiser seu sofá sua poltrona sua cadeira de bar pense por que você faz por que que você faz isso aqui Ivan é o Simon Sinek lá no meio é o why é o Golden Circle o Golden Circle é um jeito de falar o single place positioning o por que você faz é a essência de tudo o que você faz o que você faz para entregar o por que você faz isso vale pra você sapateiro cabeleireiro por algum cabeleireiro olha que coisa bonita porque eu acredito na beleza porque eu acredito que todo mundo pode ser bonito eu acredito na beleza de todo mundo não é uma poética linda pra um cabeleireiro pra um maquiador agora o que que você faz pra que o que que você faz para que todo mundo se descubra uma pessoa bonita essa é a essência do seu produto essa é o reason to believe a essência do seu produto tem que ser boa se você não tiver um puta produto se você não for o melhor no que você faz companheiro aliás outro dia eu tava porque você não precisa ser o melhor amigo você precisa ser melhor você precisa ser o melhor no mínimo você tem que ser melhor do que você era ontem então esse ser o melhor pra mim aliás eu acho que esta é a grande resposta você precisa ser melhor do que você era ontem no segundo anterior eu preciso sair desse papo com você Ivan aqui melhor do que eu entrei e eu acredito nisso porque eu aprendi um monte de coisa sair daqui com livro sair daqui com conversa a gente voltou nossa amizade nosso encontro eu saí melhor então o que você faz para ser melhor do que você era ontem pra você entregar o porquê você faz a terceira coisa é como você faz e aí bicho não faça não tem problema se comparar mas tem problema continuar sendo uma cópia da pessoa o Caetano não é mais o Chet Baker eu acho que o Chet Baker talvez algum é um desses jazzistas americanos que ele pegava mesmo a entonação eu acho que era o Chet Baker a terceira coisa é o como você faz o como você faz é fundamental porque o como você faz é uma característica sua é o seu como é o seu como que faz com que Ivan entregue um produto que entrega o seu propósito qual é a quarta coisa pra quem você faz se você acha que você faz sempre tudo pra todo mundo você vai ser banal eu falo isso muito pra minhas filhas que eu quero ter legado eu quero deixar legado eu acordo todos os dias dizendo o que é que eu vou fazer hoje pra poder deixar algum legado na história na história do meu mundo do mundo que está ao meu redor então eu preciso ter clareza de pra quem eu falo o rastro que você vai deixar né o que é que você e aí o que é que você entrega pra essas pessoas que aí é o rastro do que você vai deixar esse é o legado então o que você entrega para quem você entrega como você entrega o que você entrega e por que você faz então é um golden circle expandido expandido só que tem uma sexta coisa que pra mim eu brinco com quando eu explico isso é porque você faz o que você faz como você faz para quem você faz o que você entrega e como você quer ser lembrado essa é a essência é como você quer ser lembrado como você quer ficar na memória das pessoas o que é que sobra desse papo da gente é eu acho isso mágico eu acho que isso vale pro ser humano vale pra vida vale muito e você acredita que pra muitas pessoas que não tem essa clareza de ter a resposta pra primeira pergunta do por que você faz que você colocou no centro desse seu círculo né um pouco mais expandido é esse por que elas podem surgir de forma intuitiva eu te faço essa pergunta porque com toda essa explicação que você deu eu me espelhei me fazendo essas perguntas diante do que eu estou fazendo agora e o desobediência produtiva que é esse podcast que ele teve um nome derivado da palestra que surgiu lá em 2017 18 quando ele estava na TV e ele virou um podcast é Sérgio eu te confesso que ele me dá trabalho ele me dá às vezes eu pago pra fazer mas ele me gera uma fonte de prazer satisfação conhecimento muito grandes e muitas vezes eu penso dentro da agenda um pouco atribulada que eu tenho por que eu continuo fazendo esse podcast por que e aí espelhando essa pergunta por que eu faço eu estava tentando encontrar a resposta porque eu acredito que a maior beleza das pessoas hoje é a beleza intelectual compartilhada o quanto você cede do seu tempo aqui com suas ideias o seu poder intelectual a sua entrega genuína pra compartilhar o seu ponto de vista ou o que você sabe sobre determinado assunto eu acho que isso não tem preço e por muito tempo eu usei esse podcast pra atrair mentes que não necessariamente eu teria acesso na minha jornada diária de trabalho mas que por conta de uma certa credibilidade de ter sido uma figura pública de continuar sendo uma figura pública eu posso convidar pra bater um papo e de certa forma o que você fala pra mim eu aprendo e eu compartilho esse conteúdo independentemente de quanto eu pago esse é o porquê esse é o porquê esse é o porquê e isso é mais você tava dizendo ah porque tem pessoas que fazem isso intuitivamente sem ter clareza sobre o porquê eu acho que elas têm elas só não 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 colocaram em vernáculo elas não racionalizaram elas não racionalizaram mas eu acho que essas pessoas essas pessoas intuitivas elas têm uma clareza do porquê fenomenal eu adoro Walter Isaacson eu leio eu já li alguns livros dele vou continuar lendo comprei todos os livros dele do Walter Isaacson e ele tem uma parte são todos biografias não né eu não sei se ele escreveu alguma coisa que não seja biografia mas os livros que eu tenho deles todos são biografias ele já fez o do Einstein o do Leonardo da Vinci do Steve Jobs ele fez agora o do Elon Musk ele lançou recentemente o do Elon Musk ele fez um sobre aquela aquela mulher que fez o mapeamento do genoma então ele faz biografia de pessoas vivas ele faz biografia de pessoas mortas o de Leonardo da Vinci é maravilhoso porque ele faz a biografia de Leonardo da Vinci com base nos códex de Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci ele escrevia muito né e os cadernos os famosos cadernos de Leonardo da Vinci hoje eu tive a oportunidade de ver um desses cadernos de perto e ele escrevia com escrita espelhada ele escrevia de trás pra frente ele escrevia ao contrário chama de caligrafia espelhada e ele estudando os codecs ele decifrou a personalidade de Leonardo da Vinci e escreve o livro eu acho esse cara mágico e ele fala sobre essas pessoas especiais e aí você vai percebendo que existe algo em comum em todas essas pessoas especiais inclusive dizem que o livro do Elon Musk é maravilhoso porque como ele é um puta biógrafo o Elon Musk aceitou que ele escrevesse achando que viria um livro extremamente elogioso e o livro mostra a todos os lados como um bom livro de biografia mostra todos os lados do ser humano e diz que ele ficou meio puto com o livro do Isaacson mas enfim existe um ponto em comum a todas essas pessoas algumas pessoas você pode gostar mais outras pessoas você pode gostar menos mas tem um ponto em comum essas pessoas elas têm uma sede de elas têm uma sede que é insaciável e aí volta um pouco na história dos dotes no que você falou que a galera da audiência da audiência produtiva busca né como conectar os dotes como ser bem sucedido cara mantenha mantenha-se com sede mantenha-se com fome mantenha-se com medo tem uma expressão que eu gosto muito que se o uma coisa que eu inventei que é se o Ponce de Leon soubesse que a fonte da juventude é a jornada talvez ele nunca quisesse ter chegado lá a jornada porque a jornada é o desconhecido eu amo desconhecer eu tenho uma uma vez eu estava no South by Southwest e eu vi uma palestra de um cara da NASA não tinha nada a ver aliás o mais bacana do 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 XXSW é isso é você ver coisas essa possibilidade é essa possibilidade de você ver coisas completamente espirocantes e aí o cara estava falando ele estava comparando o conhecimento a uma ilha ele dizia se o conhecimento é uma ilha que cresce sempre uma ilha que você pode alimentar e você pode aumentar a extensão dessa ilha a ignorância é a orla dela ou seja quanto mais você cresce a ilha proporcionalmente a circunferência da ilha aumenta muito mais Então, o seu desconhecimento aumenta. Quando se olha lá atrás, há 500 anos atrás, há 600 anos atrás, as pessoas achavam que um raio disparado do céu era uma presença de Deus. E aí eles davam vários nomes diferentes, Zeus, Yassan, seja lá qual for, para poder tangibilizar aquele desconhecido. E aí, quando você estuda, você começa a ver que, na realidade, o raio nada mais são do que os atritos das partículas de elétron, da energia que estão na nuvem, que dispara e a Terra atrai aquele raio. Ok, mas quem botou as partículas na nuvem? Tem um desconhecido. Por mais que você conheça, mais você desconhece. Quanto mais você conhece, mais você desconhece. Quanto mais você sabe, mais você sabe que você não sabe. Esses caras têm uma sede do desconhecido e isso é comum a todos eles. Então, esse fascínio pelo desconhecido, eu sou fascinado pela ignorância. Agora, eu não sou passivo frente à ignorância. Perfeito. E aí eu acho que são os ignorantes. É, porque os ignorantes são aqueles caras que não sabem e que não sabem. É. Eles pensam que sabem. Ou que não sabem e não estão nem aí. Ah, vou continuar a minha vidinha. Eu odeio zona de conforto. É isso. Tenho medo. Eu acho que eu vou morrer no dia que eu entrar na zona de conforto. Ô, Sérgio, você hoje, hoje, se tivesse a possibilidade de voltar ao tempo e ao espaço e tivesse uma alternativa de conhecer alguém que marcou a humanidade, quem seria essa pessoa? Ai, caramba. Puta, não sei. Sinceramente, eu sou tão fascinado por tanta gente. Por exemplo, agora eu estou lendo o livro de Einstein. Eu queria ter conhecido o Einstein. Então, pronto, você deu a resposta. Einstein. Porque é quem eu estou lendo agora. Legal. E é fascinante. O Einstein, ele... E, de novo, todos esses caras, eles têm uma sede do desconhecido. O Einstein, ele foi funcionário de um escritório de marcas e patentes na Alemanha. E agora eu fico imaginando. Olha que coisa incrível que você tem. Um gênio... Eu não acredito em gênios, mas, no fundo, eu acredito. Um cara com a capacidade de sináptica dele lidando com invenções. Catalogando invenções. O quanto isso contribuiu para que ele pensasse coisas diferentes, pensasse jeitos diferentes. Connect the dots, né? Connecting different dots. Eu acho que essa... O fato dele olhar um sacarrolha feito com crina de cavalo que alguém inventou, fez ele pensar que a crina de cavalo poderia deslizar. Sei lá, é fascinante. Quando eu estava lendo o livro do Da Vinci, eu fiquei com muita vontade de conhecer o Da Vinci. E eu fico imaginando a cabeça desses caras, como eles pensam, o jeito que eles pensam, o jeito que o Einstein pensa. O Einstein passou três anos tentando encontrar uma comprovação matemática para um deslocamento do planeta Mercúrio de sua órbita a cada cinco anos. Não lembro se era cinco anos, mas era um negócio desse. Por meio de comprovação matemática. Matemática. Mas uma comprovação matemática que precisava ter o motivo pelo qual... Porque, na realidade, o que são as órbitas, né? As órbitas são regiões de atração entre corpos físicos. Porque os corpos físicos geram uma gravidade e esta relação de gravidade entre um corpo e o outro... É o que mantém o equilíbrio do sistema solar, por exemplo. Mantém o equilíbrio do sistema solar. E aí, teoricamente, isso é um modo contínuo. Porque como os corpos físicos não variam de massa, os corpos estelares não variam de massa, porque são círculos fechados, eles, teoricamente, se manteriam nas suas órbitas. E ele percebeu, através de... Existia uma série de estudos de astrônomos que tinham descoberto essa variação. E ele resolve estudar essa variação do porquê. Só que isso acaba levando ele à teoria da relatividade. Olha a cabeça do cara. A teoria da relatividade, Ivan, é uma coisa genial. É fantástico. Ela é totalmente humana. Relacionamento humano. Relatividade é tudo. Por exemplo, O quanto eu gosto de você ou o quanto você gosta dela é relativo ao quanto ela gosta de você. É relativo ao quanto outras pessoas gostam de você. A teoria da relatividade, ela diz respeito a isso. É relativo a todas as pessoas que gostam dela. Eu acho que... Eu fico lendo o negócio do Einstein, minha cabeça é meio torta. Eu não fico pensando em física. Eu fico pensando em psicologia. Eu fico olhando aquilo. Gente, energia é massa. É MC ao quadrado. Massa, velocidade da luz ao quadrado. Isso é uma coisa genial. Porque isso diz respeito as capacidades infinitesimais que determinadas coisas têm de promover grandes transformações. Repete, por gentileza. Desculpa. Repete. Então, é só os maluquinhos da minha cabeça. Vamos lá. O EMC ao quadrado, ele traça uma relação da massa com a geração de energia. E que uma determinada massa numa determinada velocidade, que é a velocidade da luz ao quadrado, ela gera um determinado componente de energia. só que é uma partícula infinitesimal de massa que multiplicada por um número muito grande que é a velocidade da luz consegue gerar uma energia perceptível. Bom, isso é a física. Onde está a psicologia nisso? Um pequeno movimento seu pode promover uma grande transformação na vida de uma pessoa. Lá no Japão. Lá no Japão é feito butterfly. Butterfly é feio. É, é... É físico. É um olhar seu para os seus filhos promove uma transformação na vida deles. Ou seja, é infinitesimal o que precisa ser feito para poder gerar uma grande transformação. Sim. Eu pensei isso lendo Einstein. Esses pontos que eu conectei eles estão aí. E isso é elucidativo no que diz respeito ao comportamento humano, à relação humana. E dá uma sensação de unidade também, não dá? Dá uma sensação de consequência. Eu gosto talvez mais até da palavra consequência do que unidade. Porque unidade sim, nós todos estamos conectados. É o efeito butterfly que você lembrou. Agora, é uma noção de consequência. Presta atenção, compadre. presta atenção no que você fala, presta atenção no seu gesto, presta atenção nos seus valores, nos seus pensamentos. Presta atenção nos seus pensamentos. Pensamento tem poder. É isso. E eu acho que é esse, o que você acha que é infinitesimal, está multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. E vai gerar uma energia na vida de alguém que é transformador. Pode ser transformador para o bem, pode ser transformador para o mal. eu acredito na bondade. Quando eu fiz 50 anos, eu montei uma playlist só com músicas que diziam que o mundo é bom. Então eu quero que você divida essa playlist com a nossa audiência agora no Spotify. Está no Spotify. Foi quando eu fiz 50 anos, eu preciso achar ela. Mas eu vou achar. A gente vai colocar na descrição desse episódio essa playlist do Sérgio. Que idade você está, Sérgio? Eu vou fazer 60. Eu vou fazer 60. Você está bem, meu. É aqui, cara. É aí, né? É aqui. Outro dia, eu estava conversando com uma amiga e eu estava falando que o bacana é porque você fica meio Benjamin Button. Você vai ficando mais jovem. Ela falou que o Sérgio não é não. Você não é Benjamin Button. Você é Peter Pan. E aí, Renata, estou falando dela pra caramba. Acho que a gente está há muito tempo sem se ver. Eu estou com saudade. Aí ela falou é ser Peter Pan com responsabilidade. Eu fiz uma música com o Jairzinho. Quando? A gente está fazendo. Quer dizer, a música está pronta, ele está gravando e eu fiz com o Jairzinho essa música que chama Peter Pan. Que o bacana da vida é você ser um pouco, um pouco muito Peter Pan. e ser um pouco muito Peter Pan é você não perder a curiosidade, é você se dar o direito de ter medo, é você se dar o direito de ter medo mais enfrentar, se dar o direito de ter fome, se manter com fome pra poder conhecer, pra poder fazer mais. Eu acho que, de novo, essa é a jornada. Eu acho que é isso que te mantém jovem. Legal. Uma vez eu também vi muito interessante quando se perguntam se o mais importante é a jornada, o caminho ou o destino, com quem é muito interessante também, né? A companhia faz muito sentido. Ah, sem dúvida nenhuma. Com gente chata eu quero lancha. Com gente chata eu quero lancha. Com gente legal eu quero veleiro, eu quero taveiro. Pra usar uma expressão bem baiana. com gente chata lancha. Com gente chata eu quero lancha, eu quero chegar lá. Ô Sérgio, eu gostaria muito, cara, de agradecer a sua presença aqui nos Obediência Produtiva. Eu tenho certeza que a nossa audiência, que não é grande, mas é muito qualificada, ela se debruça muito sobre os temas que a gente se propõe a falar aqui, justamente pra gerar esse tipo de provocação na cabeça das pessoas. De que forma a gente pode ser uma pessoa melhor naquilo que nos compete, né? Sem deixar essa vitimização de lá, nesse mundo apontamento de dedos. Ah, mas o ferrando, fulano me ferrou, meu chefe não me dá oportunidade. Cara, a gente se propõe aqui a ser verdadeiro, descortinar essas ideias dos entrevistados que vêm aqui pra compartilhar a essência. Tanto que quando, dentro daquele círculo que você falou dos seis elementos, como eu faço isso? Sabe como eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer dessa forma que a gente tá fazendo. E eu sempre faço assim. Pode sentar aqui, a pessoa mais recomendada no mundo, que tem um currículo incrível, eu sempre me proponho a entrevistar de uma maneira em que eu me desafio a ser criativo, prestar atenção nos seus gestos, da maneira que você quer comunicar, e de que lado a gente vai levar esse papo. E isso tem bônus e ônus. Às vezes as entrevistas são incríveis, às vezes eu não rendo, às vezes o entrevistado não rende, mas o mais importante é que é verdadeiro e é genuíno e tá conectado ao momento presente, que eu acho que é o mais importante. Muitas vezes, por conta da correria, da expectativa, quando eu tô sentado contigo, eu tô sentado contigo e eu percebi que você tava sentado comigo, você não tava preocupado com o seu compromisso depois, o que aconteceu antes, você tava conectado ao momento presente. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Quando a gente tá conectado ao momento presente, coisas incríveis acontecem, e que eu acho que foi essa entrevista, então eu gostaria de te agradecer. Não, eu agradeço você ter me chamado, porque, primeiro, eu adoro falar. Segundo, eu adoro conversar. Eu adoro conversar com gente inteligente. Você é um cara inteligente, você é um cara que puxa. E tem uma coisa que eu não te disse, eu acho o nome maravilhoso, desobediência produtiva, porque desobedecer é disruptar. Eu acho que só disrupta quem quer deixar legado, quem quer mudar o mundo, quem quer fazer uma coisa que faça diferença na vida das pessoas. Você podia ganhar dinheiro fazendo outras coisas. fazer isso, não é... É isso que eu... Talvez a coisa, o único conselho que eu daria, se você for fazer em casa o porquê, o que, como, pra quem, o que você entrega de solução, como você quer ser lembrado, talvez o que eu diria é nunca faça nada por dinheiro. Nada. Eu nunca fiz nada na minha vida por dinheiro. O dinheiro sempre foi uma consequência. na minha vida. Da época que eu era mais duro, da época que eu já não sou tão duro, o fato é que... Isso nunca foi o porquê da minha vida. O porquê é o toque do sagrado. É a sua parcela de sagrado. Então, responder o porquê é encontrar o sagrado em você. Puta, que incrível. Adorei essa frase. Responder o porquê do que você faz e o que você faz é encontrar a parcela do sagrado que existe dentro de você. É isso aí. Legal. Amei, amei. Eu também, Sérgio. E olha que tudo isso sem vinho, hein? Nossa senhora. Ah, a gente ficou devendo o seu Instagram aqui. Ah, você descobriu. Eu. Joguei, coloquei aqui. Eu. Sérgio Valente. Vai lá no eu. Eu. Sérgio Valente para acompanhar. E lá no seu Instagram, vou te dar uma sugestão, você poderia colocar nos links da sua biografia a sua playlist que é muito legal para o pessoal vai conferir. Eu vou botar. Coloca lá a sua playlist. Eu quero. Eu sou meio ignorante do uso do Instagram. Mário, vai te ajudar. Eu sou geek pra caramba. Eu sou geek pra caramba. Eu sou super ligado na inteligência artificial, tudo. Mas o Instagram especificamente eu não domino tanto. Mas eu vou botar. Eu prometo que eu vou botar lá. Coloca porque a nossa audiência vai atrás dessa playlist. Eu quero passar a acompanhar essa playlist só de coisas boas, 50 anos. porque é o lado positivo da vida. Uma das músicas é de Nando Reis. O mundo é bom porque eu amo essa música. Vale a pena você ouvir agora essa música de Nando Reis. Eu amo. Porque às vezes são por motivos completamente imbecis. Porque hoje o sol saiu, porque seu dente caiu, porque o sol se abriu, porque iremos viajar no verão. Quem não viaja no verão? Pode ser pra Ubatuba, pode ser pra casa da sogra. Mas por que sua sogra tá viva? Porque você é casado? Por que você se separou? Por que você tá namorando? Por que você tá solteiro? Por que você tá sozinho? Por que você tá acompanhado? É encontrar felicidade nessas coisas. Aí eu juntei um monte de música que dá esse clima. Vamos acompanhar. E você viu que nós viemos aqui pra falar de marketing. Rendeu isso? Dançou. Não falamos nada de marketing. Sérgio, obrigado, tá cara? Foi um prazer. E se você vier até aqui, eu vou te pedir pra você compartilhar esse episódio, porque esse boca a boca que faz a transformação e a diferença no nosso conteúdo aqui no Desobediência Produtiva. Então, compartilha esse conteúdo, divide com aquela pessoa que precisa de uma provocação, precisa sair da zona de acomodação, porque esse papo hoje foi incrível. E eu conto muito com a sua participação, isso faz a diferença pra gente. Tá bom? Até a próxima. Sérgio, tamo junto, hein? Show de bola. Obrigado você por ter ficado ouvindo. E foi massa. Foi massa.